Mais um Antenados na Geral se inicia e eu agradeço a Deus pela sua vida, sempre desejando toda sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. Hoje no Antenados nós vamos tratar de assuntos sobre notícias da semana e para participar do Antenados Notícias, eu convido ele, que é bacharel em teologia, psicanalista, conferencista e membro da Igreja Batista Atitude, pastor Rafael Soares. Irmão, notícias boas que a gente sempre tem, né? Espero de alguma forma poder contribuir para os irmãos, dar uma visão de igreja em relação a isso e também aprender aqui com os pastores que sempre acrescentam muito em relação ao meu conhecimento, vai ser para a glória de Deus isso. E também ele, que é pastor do projeto Vida Nova em Milópolis e também psicólogo clínico, pastor Sérgio Filho, seja bem-vindo o Antenados. Vamos aí, pastor Pablo, é um prazer estar aqui, né? Mais uma vez. E também espero cooperar, contribuir com o telespectador, aprender também aqui com os pastores, tá bom? Espero que seja uma bênção aqui, tá? E ele que é pastor da Assembleia de Deus, tradutor do idioma inglês, conferencista, articulista e oficial da Marinha, pastor Paulo Ferreira. Seja bem-vindo ao Antenados, pastor Paulo. É sempre muito agradável trocar ideias com os irmãos e eu espero que nós aqui, neste momento que vamos meditar sobre o papel social da igreja, espero que nós possamos mostrar àqueles que estão nos assistindo, que a igreja tem sim, um papel social. Detalhe, a igreja não é uma ONG, mas a igreja tem um papel social a exercer. Muito bem. E ele que é pastor do projeto Vida Nova em Jardim Metrópolis, em São João de Meriti, formado no Seminário Teológico Vida Nova, meu amigo pastor Luciano Serra, seja bem-vindo. Valeu, pastor Pablo. Obrigado pelo convite. É bom estarmos juntos aqui. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo vai ser muito edificado com tudo que nós vamos tratar aqui. Fica até o final, porque você vai receber muito de Deus. Bacana. Então vamos lá. Vamos tratar aqui da primeira notícia da semana. Eu achei muito interessante. Vou compartilhar com vocês aqui e fazer a leitura da abordagem. Alguns jovens reuniram mais de 50 voluntários para ajudar a construir a casa de uma família que perdeu tudo. A família de Jocelino perdeu sua casa no começo deste ano, após um incêndio. Mas no último final de semana, os jovens da Igreja Adventista Central de Curitiba resolveram ajudar a família a reconstruir a casa, localizada no bairro Sítio Cercado. O projeto de reconstrução da casa precisou esperar até a Prefeitura da capital paranaense liberar o terreno e os materiais prometidos para que, então, começassem os trabalhos da construção da nova casa. Através do projeto Bem Pelo Bem, foi possível conseguir a mão de obra para a realização da obra, desde a fundação até a aplicação do piso. Vamos tratar aqui sobre esse assunto e a pergunta que eu quero deixar no ar é essa. Como podemos, como igreja, muito lindo esse testemunho da igreja, né? Por sinal, parabéns à Igreja Adventista, fizeram um trabalho excelente. Imagina para a família, né? Consolo. Entender que Deus estava ali abençoando a vida deles, isso é maravilhoso. Então, como podemos, como igreja, maximizar ações como essa? A gente falou aqui sobre o papel, no início, antes de começar o programa, que a igreja não é uma ONG, mas ela tem, o pastor Luciano comentou aqui também sobre isso, ela tem um papel fundamental envolvido na caridade. O papel principal da igreja é a piedade, mas a caridade, a fé sem obra, ela é morta, ela precisa da obra. E o que que é a obra? A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Eu sempre digo isso. Jesus falou, tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, tive preso e foste me visitar. Quando, Senhor? Quando fizeste a um dos meus pequeninos. Então, servir ao homem, amar o homem, prestar serviço ao ser humano, é prestar serviço a Deus. Não que o homem seja Deus, mas Deus escolheu ser amado através do homem. Vocês concordam com isso? Então, a obra social, como é que a gente pode entender essa obra social, além da pregação da palavra, a vida social da igreja? Queria ouvir dos pastores. Pastor Rafael. Bom, vamos lá, vamos começar. Eu acho que a igreja, primeiro dou parabéns à igreja, foram 50 voluntários, vou abrir alguns parênteses, não foi o pastor que foi fazer isso, não foi o líder, não foi um semideus ou um diácono. O pai Abraão. É, os voluntários membros da igreja, eles foram lá, se mais de 50 tiveram a iniciativa. Que coisa linda, não é? Que coisa admirável. É bom abrir um parênteses logo para falar o seguinte, olha só, membros de igreja, antes de pontuar o que o pastor deveria fazer, arregasse as mangas e comece. É simples assim, é só fazer. Agora, sobre maximizar, eu acho que a igreja tem desempenhado um papel maravilhoso, claro, salvo raríssimas exceções na questão social, de ajudar as famílias, os pobres, ajudar dando alimento. A ação social das igrejas, em sua maioria, eu acho que tem sido muito eficiente. Não vejo mais outra questão em relação a maximizar, o que a gente pode fazer. A gente pode fazer algo a mais? Sim, sempre a gente vai buscar algo a mais. Agora, quando soa essa pergunta, dá a entender que a igreja tem falhado. E eu vejo as igrejas desempenhando, por N motivos, essa notícia, graças a Deus, não é nenhuma novidade. Eu já fui em culto em outras igrejas, que o pastor parou e fez uma prestação de conta aos membros. Falou assim, olha só, teve um membro da igreja aqui, que está viúva e tal, para não perder apartamento, a igreja foi só 200 mil reais, entendeu? Isso há uns seis anos atrás. Para não perder o imóvel da viúva, é bíblia, cumpriu o papel de igreja. Há um tempo atrás, a gente participou de um debate que uma igreja estava construindo um bairro inteiro por seus membros. Então, você não se assusta muito com isso. Agora, claro, existem pequenas exceções. Infelizmente, a mídia dá mais ênfase às exceções. E a obra social, né, pastor Paulo, ele alivia a dor do irmão, né? Tira o fardo. Às vezes, a pessoa antecipa os anos, às vezes, a pessoa precisa de anos para conquistar uma casinha, uma reforma na casa. Depois, não tem condição, não teve oportunidade. E aí, chega um outro irmão e tira o fardo, alegria, e ver o outro feliz faz parte do evangelho que nós pregamos, né? Sem dúvida. O maior exemplo que nós temos de ação social na Bíblia é o exemplo de Jesus. Jesus nunca despediu aqueles que necessitavam de alimento, nunca despediu famintos. E lá em Tiago, capítulo 1, artículo 27, está escrito que a verdadeira religião é aquela que assiste às viúvas e aos órfãos nas suas necessidades e faz com que o homem fuja da concupiscência do mundo. Então, nós temos, sim, um papel importantíssimo nesse ministério que nós chamamos de holístico, atender não somente o homem espiritual, mas a necessidade material do homem. É um exemplo bíblico que as igrejas devem seguir. Então, não dá para dividir, né, pastor Sérgio? A caridade da piedade é algo que não se divide, não existe uma igreja que só prega se ela não tem uma caridade fazendo por fora do ambiente religioso, né? Ela precisa exercer, é papel. Isso é claro, o pastor Paulo falou muito bem aqui, claro, na vida de Jesus, há uma reclamação de Deus em Isaías 58, quando ele fala o jejum que Deus aprova, né? Estava o povo fazendo jejum, vida piedosa, disciplinas espirituais, mas não atentando para a sociedade, aquilo que estava acontecendo ao seu redor. Eu quero só acrescentar que eu acredito que ainda tem muito a fazer. Acredito que a igreja podia fazer muito mais, muito mais. Hoje a gente vê grandes templos, templos suntuosos e ainda vemos necessitados no nosso meio. Eu sei, a gente pode, além de dar alguma coisa, construir uma casa, ferramentá-los, ajudá-los, que eu acho que dar a eles habilidade, eu posso dizer também que é muito mais precioso, porque uma habilidade, pastor Pablo, todo mundo pode te arrancar o que você tem, mas a tua habilidade vai com você para onde você for. Então, isso é muito importante. Se não é o cara a pescar, isso é papel fundamental nesse ministério global ou holístico, como o pastor Paulo falou muito bem aqui. Vemos aqui o erudito, o vernáculo do pastor Paulo é polido. Então, eu concordo com o pastor Rafael, que ele falou sobre a questão da igreja. A igreja tem feito muito. É porque não é divulgado, porque a igreja não faz questão de divulgar isso. Quem tem que ser assistido está sendo, e quem tem que ver está vendo. Mas a questão que a gente estava tratando aqui, como maximizar isso, ampliar essa questão. Nós começamos um trabalho social lá na igreja, e quando eu divulguei para a igreja que nós iríamos começar esse trabalho, voltado para a área do esporte, hoje nós temos lá a aula de jiu-jitsu, nós temos escolinha de futebol, nós temos balé. Nós temos um professor de jiu-jitsu aqui. Mestre, mestre. Mestre, mestre. E nós temos mais de 100 crianças, e a grande maioria das crianças não são membros da igreja, mas muitos que já chegaram para o projeto. Algumas eu já batizei, outras os pais têm dado testemunho da mudança espiritual que está acontecendo na vida dos seus filhos. Mas eu dei uma palavra para a igreja, que quando nós fôssemos começar esse projeto, que esse projeto não seria um projeto para abençoar a igreja. Exclusivamente para abençoar a igreja. O projeto seria voltado para abençoar a comunidade. E aí você poderia se questionar, mas pastor, e a igreja? Onde fica nessa história? A igreja faz parte da comunidade. A igreja é a comunidade. Então, em contrapartida, consequentemente, essa benção ia alcançar a igreja, porque a igreja é formada por membros da comunidade. Mas eu queria trazer isso para a igreja, para que a igreja pudesse enxergar a necessidade da comunidade. Boa. E a maximização também, eu acho que também está na insatisfação, no inconformismo. Se o cara ficar conformado com o que ele faz, ele vai ficar satisfeito e não vai estender o braço mais adiante. Mas se ele ficar inconformado, nunca achar suficiente, pode ser também uma estratégia dele fazer mais, né? O que eu estou fazendo não é suficiente. Por mais que a gente esteja fazendo... Não, a gente não tem como se conformar. Mas eu já cheguei quebrando essa ideia, porque chega uma hora também que tudo taca pedra na igreja. Olha só, a igreja está fazendo seu papel, sim. Agora, o próprio Jesus falou que os pobres sempre terão conosco. E a igreja de Atos 2, que venderam seus bens, para elas, entre si, todo mundo fica no mesmo nível. É claro, se a igreja está no mesmo, não tem que todo mundo ter o mesmo nível financeiro. Mas dentro da igreja, dentro da sua comunidade da fé, não pode ter ninguém passando fome. É por isso que toda igreja tem que ter seu espaço para o social, para dar a cesta básica, para dar uma assistência. Porque se a sua igreja não tem isso, ela não é igreja, ela é uma fraude. Essa é a minha perspectiva bíblica de igreja. Como é que você vai se considerar uma igreja se você não tem como cuidar dos seus? E toda igreja tem o cheiro da sua comunidade. A gente estava falando de um outro debate longo aqui, que tinha uma igreja que comprou uma equipe de Fórmula Indy. E alguns contestavam. Ah, mas podia fazer. Tem noção da comunidade que ela estava inserida? Tem noção de quanto ela arrecadou com isso? Porque você não pode só botar uma marca. Você deve ter arrumado patrocinadores que deu muito dinheiro, que estabeleceu a igreja de Deus, estendendo a sua comunidade. A gente não tem como. É especulação, tacar pedra. Eu não vou ser mais um que vai tacar pedra nessa igreja, entendeu? Então, a gente está atendendo a demanda da sua, dos seus membros, do seu corpo. Com certeza, ela vai se expandir e a sua comunidade vai sentir isso. E aí, quando você entrega o pão, você também dá a palavra de vida. Eu sempre digo o seguinte, que não adianta a gente ter uma confissão externa, teológica e doutrinária, se viver uma forma de ateísmo prático, que desbanca toda a confissão verbalizada e teológica. Então, assim, uma pregação de palavras é um evento, se não tiver um testemunho vivo e prático, no dia a dia. Uma coisa que confirme, que se materialize essa vida. Então, a obra social tem que fazer parte mesmo da vida da igreja. A gente vai precisar para um breve intervalo. E você que está aí, não saia, porque o Antenados volta já já. Estamos de volta no segundo bloco do Antenados Notícia. Hoje, eu vou ler uma abordagem da notícia dessa semana, nesta última quinta-feira. O Papa Francisco e o pastor da Igreja Evangélica da Reconciliação, Giovanni Traitino, se reuniram no Vaticano para falar sobre a unidade dos cristãos. Assim que se reuniram, eles oraram, o Pai Nosso, e discutiram os passos para a unificação dos cristãos, católicos e protestantes. Hoje, divididos por tantas diferenças, o pastor reafirmou o objetivo da Igreja Evangélica da Reconciliação, que é reconciliar os perdidos, reconciliar os cristãos, reconciliar o mundo. Para eles, serão as raízes comuns que irão reconciliar os cristãos. Então, olha só, será que isso aí é o cumprimento de uma profecia? Eu vi um padre pregando sobre isso, dizendo que ele estava no espírito de Elias para poder trazer a reconciliação dos pais aos filhos, querendo dizer que os filhos são os reformadores protestantes da Igreja Católica, que é o pai, porque tudo começou por ela. Será que essa aliança pode ser considerada um sincretismo, um ecumenismo, ou, de fato, a gente pode considerar como um cumprimento da profecia, onde Deus quer unir todo o povo que confessa o seu nome? Porque, assim, a gente olha com um olhar dramático, que é, de fato, dramático, mas, se a gente tentar olhar para dentro da Igreja, tem várias denominações evangélicas que também parecem mais uma Igreja Católica. Sendo que nós somos uma dieta do catolicismo, né? A nossa estrutura é eclesiástica, tem origem católica, às vezes a gente não adora o santo, o imagem, mas temos um cantor, um pregador que adoramos. Então, assim, eu queria saber dos senhores, o que vocês acham dessa reconciliação? Será que vai trazer prejuízo ou vai trazer lucro? Vamos lá, quem vai se alistar? O ancião, a nossa autoridade aqui, a nossa voz da sabedoria, pastor Paulo. Não exagera. Eu penso que, no Brasil, essa ideia de ecumenismo não funcionará. Por quê? Porque nós, evangélicos brasileiros, temos muito arraigada em nós a ideia da denominação. Batista, presbiteriano, metodista, congregacional, pentecostal. Reunir este grupo já não é muito fácil. E se colocarmos na crista deste movimento, a igreja católica, fica ainda mais difícil. Porque, na verdade, as diferenças que existem entre nós evangélicos e os católicos são muito grandes. E o Papa, que é um jesuíta, ele deve saber o que aconteceu durante a contrarreforma. E a história guardou certos episódios que, todas as vezes que se fala em ecumenismo, nós, evangélicos, imaginamos que a igreja católica quer voltar exatamente como a mãe ou como o pai. E nós, como os filhos rebeldes, que precisam voltar à convivência do pai. Aí que está o problema. Aí que está o problema. A igreja messiânica, os judeus discípulos de Exu, de Jesus, também pensam da mesma forma. Porque, como acho que a gente foi, sofreu um desvio durante a caminhada, que a gente precisa voltar à prática. Não do judaísmo, mas, assim, às raízes da fé também. Muito legal o que o pastor falou, que a gente sempre fala, crente adora falar que a igreja católica adora ídolos, adora a imagem, outros deuses. E nós cristãos adoramos outros ídolos. Alguns ídolos são a sua doutrina, a metodologia, a visão, a denominação. Tem gente que tem grandes reformadores que são seus deuses. As pessoas amam mais a sua doutrina que defende do que é o próprio Senhor. Amam mais a sua bandeira do que a Cristo ou até o próximo. Arruma encrenca que parece que são inimigos só porque são de dominações, que têm visões diferentes e não empregam amor. E aí virou ídolos. Mas, voltando um pouquinho para essa questão, nós não queríamos protestar, queríamos reformar. Então, a católica vai querer sofrer uma reforma ou quem vai sofrer a reforma são os reformados? Então, não vai funcionar. Esse é comunismo e pode ser considerado até um sincretismo, né? Um sincretismo. Então, não vai funcionar. Será que o Papa vai assumir que ele é falível? Porque ele tem uma infabilidade papal. Ele é Deus, ele não falha. Ele é representante, né? Exatamente, entendeu? Porque tem esses pontos que a gente não consegue... Qual pastor, apóstolo, ou seja qual for o outro acrônimo que vai ser utilizado, que vai entender que Papa não falha? Ou qual Papa que vai assumir que falha? Não funciona. Entendeu? É impossível. É Mariolatrita. Eles vão abrir mão de Maria? É, vão abrir mão de Maria. Bom, eu como cristão também não abriria mão de Marília não, porque eu acho que Maria é um exemplo. Entendeu? Ela não é um demônio. Mas como intercessora? Não, de forma alguma. Entendeu? É porque eu também crente, adoro tacar pedra na Maria, mas não tem nada com isso. Maria, eu não. Nada com a Maria. Eu também não, é verdade. Vamos encontrar Maria no céu. Eu entendi o que você quis dizer. Nós vamos encontrar Maria no céu. Eu entendi o que você quis dizer. Mas como intercessora... Uma vez eu escrevi um artigo sobre Maria, teve um pastor que botou, eu nunca vi nenhum milagre de Maria. Eu falei, tá, deixa pra lá. É. E pastor Sérgio, o que você acha dessa união aí? Você acha que é a volta de Cristo, é o cumprimento da profecia, é algo bom ou é algo inviável? É algo que... Porque assim, a gente parou pra pensar, a gente veio mesmo, teve uma origem católica. Será que não dá pra resgatar os valores? É claro que lá, começou tudo inteiro, né, 1517 ali, os pré-reformadores, John Hunt, Savonarola e Wicley Field. Mas, é... Pô, a gente saiu por alguns motivos justos. Mas agora, depois de uma grande reflexão, passando anos e anos e anos, será que dá pra gente sentar com o Papa e chegar, olha só, abrir mão disso aqui? Vamos pra Bíblia? Vamos os dois pra Bíblia? Vamos o protestante e o católico? Vamos pra Bíblia e vamos tentar chegar num denominador comum? Porque a gente também, nós não somos donos da verdade, né? Tem muitos erros teológicos que a gente comete, que a gente tem que abrir mão também dessas coisas. Só que, às vezes, o orgulho do homem não abre. Então, o que você acha, pastor Sérgio? Acho tudo uma besteira. Boa, gostei da mesma resposta. Quebrou, quebrou, quebrou. Quebrou formadilha. Quebrou formadilha. Sério, assim, pra simplificar, não rola. A questão política também pode... Eu vou falar por mim... É, política, sem dúvida, sem dúvida. Existe um movimento de esquerdização mundial, politicamente falando. Papa está envolvido hoje. Este Papa está envolvido. No seu discurso, você percebe. Então, vai ter uma boa fatia da Igreja do Evangelho que virá, que entra... Já tem. É o amor, né? De repente vai... Pô, vamos embora, unidade. Agora, em relação à reconciliação e à proposta e ao que se falou aqui sobre a origem, a nossa origem não é Roma, não, cara. Nossa origem é Atos 2. Nossa origem era Jerusalém. Então, isso é uma falácia, sabe? A institucionalização. Essa Igreja é constantiniana, não é nossa. E, assim, esse Papa... E o Papa, este não. O Papa, figura, ele não representa a nível divino como delegação de autoridade divina, nada. Porque ele quebra todos os princípios. Ele quebra os princípios da autoridade de Deus. Como o pastor Rafael falou. Então, não, não. O quê? Porque se ele é o Papa, a gente se submete a ele. Ele é infalível, é Deus na Terra. Não, não é. Nosso Deus é Jesus. Ele é o intercessor. Está a destra de Deus, o Pai. Ele intercede por nós. Acabou. Ponto final. O que eu vejo também, assim, que não sei se tem um orgulho no protestante, pastor Luciano, porque é mais fácil um católico cultuar numa igreja protestante do que um protestante chegar numa igreja católica e oferecer o culto. A gente encontra, assim, uma certa, né, uma certa porta, uma certa restrição, uma certa rejeição. Assim como aconteceu o antissemitismo, né, uma rejeição pelos judeus. Tem uma rejeição pelos judeus. A Igreja Católica gerou isso no inconsciente do povo. Mas a gente também tem uma certa rejeição de ir numa igreja católica e chegar ali e ofertar o nosso culto a Deus. Você acha, então, que também concordo com os pastores, que essa unidade vai ser inviável para o povo cristão no Brasil? Mais questões políticas mesmo, né? Parece que é isso. Ou por trás disso tudo tem um grande demônio, um satanás querendo dominar o mundo, porque a maior população dos religiosos, quer dizer, do planeta, são de religiosos, né? Pastor Pablo, só para não querer dominar aquilo, mas em relação à organização, eu acho inviável, como o pastor Pablo falou, inviável. Não dá para unir, né? Agora, nas relações, acho possível. E não tem a ver com o ecumenismo. Sim, sim. Nas relações. Eu tenho amigos católicos que não adoram Maria. Tranquilo. Tenho uma consciência do evangelho padrão. E eu entro, às vezes estou no centro da cidade, a primeira igreja que eu encontro normalmente é uma católica, eu já entrei inúmeras vezes, coloquei meus joelhos e fui orar. Eu não orei aquelas estadas. No milho. No milho. Acabou. Tomei dois de água. Me perdoe, irmão, se eu vou escandalizar, mas eu não estou ali, entende, pastor? Não estou ali por causa de estátua, por causa do papo, eu estou ali por causa de Jesus, e eu só precisava de um lugar para adorar. E eu sou templo do Espírito Santo. É, eu até essa experiência, pastor Luciano, eu estive lá no centro também, novo convertido, entrei na igreja católica, não sabendo muito a divisão, entrei uma coisa ou outra. Aí o padre chegou, olhou para mim, pegou um balde de água, pá, na minha cabeça, falei, o que que é isso, cara? Está com raiva de mim? Aí depois que eu vou descobrir que é água benta, que eles jogam todo mundo lá. Funcionou, deu certo? É, rapaz, eu estou mais santo, estou me sentindo mais santo. Depois daquele dia... Pregou melhor a unção dele. É, algo aconteceu na minha vida. Água está na fria, dá um negócio, dá. Bom, a unidade, a gente tem que se voltar para Cristo, né? Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo, né? O corpo de Cristo. Agora, a questão que você falou aí do... Por que que nós, cristãos, não vamos numa igreja católica? Eu acho que é por causa da vida que a gente está buscando, né? Eu quero vida, vida de Deus. A ação do Espírito Santo, Deus falando, o profeta de Bíblia aberta, pregando a verdade, falando de Jesus, falando do Evangelho genuíno, que salva, que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo. Então, eu quero isso para mim. Então, eu vou numa igreja evangélica, onde eu sei que, teoricamente, eu vou encontrar isso. A gente respeita todas as religiões, mas é verdade. O que a gente pode esperar dessa reconciliação? Olha, eu acho que não vai ter reconciliação. Não vai ter, não vai ter. É só um princípio. Teve, como o pastor falou muito bem, teve uma movimentação política, voltada para um social, que vai continuar uma relação harmoniosa. Agora, uma relação religiosa é impossível. Eu também não vejo nenhum problema. Já entrei várias vezes, antes de ser cristão, eu era católico. Não vejo nenhum problema nisso. Claro que eu não vou rezar mais nenhuma Ave Maria. E essa palavra reza já não entra no meu vocabulário, não funciona mais comigo. Mas é uma questão que vai ter de relacionamento. Eu não tenho nenhuma aversão. Aliás, eu não tenho aversão a ninguém de outra religião. Ao contrário. O amor que Deus tem por eles e pela alma deles é o mesmo que tem por mim. Né? No episódio da mulher samaritana conversando com Jesus, chegou o momento que ela descobriu que Jesus era o Messias e descobriu que Jesus era um profeta. E resolveu tirar com ele uma grande dúvida. Senhor, nossos pais adoraram neste monte. E apontou para o monte Jerizim, que estava ali perto. Vós, judeus, dizeis que não é no monte, é em Jerusalém que nós devemos adorar. E Jesus tirou a dúvida. Nem é neste monte, nem é em Jerusalém. A hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Por isso que eu acho perfeitamente natural que o irmão tenha entrado numa igreja católica, se ajoelhado e orado ao Senhor. Tudo bem. Eu particularmente não faria isso, porque... Quer dizer, poderia até fazer. Mas eu faço isso quando estou dirigindo meu carro. Eu faço isso quando estou caminhando pela rua. Senhor, estou aqui, estou precisando do socorro. Então, em qualquer lugar que nós estivermos, Deus está dentro de nós. É em espírito e é em verdade. A reunificação do catolicismo com o protestantismo é muito complicada. É muito complicada. É a união institucional. A relação, como o pastor Sete falou, entre seres humanos... A relação social é absolutamente normal. Social é absolutamente normal. E acredito, pastor, que você pode encontrar ali alguns irmãos, sabe, realmente que, apesar de estarem ali, vivendo ali naquele sistema, Tem Jesus como Senhor da sua vida? Não tem Maria? Sim, exatamente. Vamos para um break, então. Está bacana esse... Foi legal, foi interessante. Falar sobre a união da igreja católica com o protestantismo. Mas vamos para um terceiro bloco. E você que está aí, não saia, porque o Antenados volta já, já. Voltamos ao terceiro bloco do Antenados, na geral, Notícia. Lembrando que sempre durante a programação, nosso telefone fica embaixo da sua telinha, para você ligar, mandar dúvidas, gravar vídeos, enviar perguntas e temas, para que os pastores que são convidados possam esclarecer tudo aquilo concernente à sua fé cristã. Nesse terceiro bloco, nós vamos comentar uma notícia que saiu essa semana também, que fala sobre o governo da Hungria, que anunciou a criação de um departamento para ajudar os cristãos perseguidos. O objetivo é auxiliar pessoas que precisam lidar, sobretudo, com violência e opressão dos radicais islâmicos. A Hungria, há anos, trabalha silenciosamente nas zonas de perigo do Oriente Médio. Esta é a continuação de uma política que está em vigor. Em vigor há muito tempo, disse Eduardo, o embaixador da Hungria. Conforme vem sendo amplamente noticiado, as minorias cristãs, especialmente na Síria e no Iraque, estão encolhendo drasticamente por serem os alvos preferenciais do Estado Islâmico. Quais as consequências da criação que esse departamento pode trazer e quais os prós e contra? O que a gente pode abordar sobre isso? Será que esse departamento de defesa, eu estava lendo até a reportagem, são 11 milhões de reais, transferindo para o real, 11 milhões de reais investido para defender o povo cristão. É um sinal positivo, é um sinal de resposta de oração para o povo, que às vezes pode ser, o cristão está sofrendo tanto ali. E aí eles pedindo a graça de Deus para interver. Deus usa quem quer, usa o corvo, usa a mula, Ele usa quem quer. Até nós, né? Até nós, a gente pode dizer, até nós, Deus usa. Ele usa, né? Então, será que Deus está mexendo ali na Hungria? Será que vai, é o prenúncio, o preâmbulo, o prólogo de um avivamento que está para chegar nessa região? É uma resposta de oração? Queria ouvir dos senhores aí, em relação a essa notícia aí que saiu essa semana. Quando Jezabel mandou matar os profetas do Senhor, o nome daquele mordomo, aquele servo que escondeu os profetas, guardou os profetas e alimentou, qual é o nome dele? O Badias? Não lembro. É o Badias? Ele guardou os profetas, ele protegeu e alimentou os profetas. Ele fala isso, ele falou isso com Elias, eu guardei enquanto estava em perigo. Eu creio que é uma ação de Deus. É, com certeza, guardando a igreja, guardando os seus, né? A igreja é perseguida, né? Ela sempre vai ser perseguida, e essa igreja de Cristo é perseguida. Eu imagino, quer dizer, não consigo sequer imaginar o quanto está sendo perseguido lá, para o governo ter que fazer a sua intervenção, o Senhor intervir lá. Agora, comparando aqui ao Brasil, né? Que nós temos uma liberdade para anunciar Cristo tão grande. Também não vou vitimizar o cristão, mas hoje os privilégios são de todas as outras doutrinas, outras religiões, outros... Enfim, existe toda uma política voltada a superproteger qualquer outro. E aqui a gente tem uma liberdade. Isso traz uma profunda reflexão até que um ponto a gente está se omitindo de anunciar Cristo. Será que a gente não precisa, primeiro, ficar em minoria. Segundo, ter que ser protegido para não ser morto igual eles estão sendo. Isso é muito sério. É que a perseguição ali não é uma coisa verbal. Ali é vera. Ali é vera. Ali é queimar, é matar, é fritar. Exatamente. É algo assim que a gente não tem nenhum... E lá não negam. Não tem essa. Eu quero parabenizar a Hungria, ao governo da Hungria, pela coragem de fazer isso. Num momento crítico em que a ONU se omite em fazer isso, está morrendo absurdamente uma quantidade de cristãos como nunca se viu no mundo. Dados, mesmo estatísticos. E um governo de um país se levanta, gastando... Só pode ser... É avivamento. 11 milhões de... É avivamento. Avivamento é o quê? Falar em língua? Blá, 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 blá. É avivamento. Mover de Deus. Só Deus pode fazer isso. Num momento histórico, onde a política é toda contrária. É claramente contrária. Não há uma frase da ONU com relação a isso. Os grupos islâmicos, todo mundo sabe encontrar eles. Hoje, a tecnologia, a satélite, a drone, não se fazem absolutamente nada. Há um poderio bélico hoje maravilhoso, mas deixa os cristãos morrerem. Então, parabéns para o povo da Hungria, para o governo da Hungria. Espero que isso chegue lá ao governo. Esse embaixador Eduardo, né, Pastor Paulo? E também parece que a teologia reformada está chegando lá. Isso está na notícia. Esse Eduardo teve uma experiência aí com o cristão, com o evangelho. E foi tocado para fazer essa manobra, para preservar a vida deles. Pastor Pablo, a Bíblia diz que Deus ouve até as orações dos filhotes dos corvos quando estão sendo ameaçados. Quanto mais das igrejas. Meu Deus, já foi forte. Eu não tenho dúvida de que este movimento na Hungria, que se Deus quiser vai se expandir por toda a Europa, é resposta às orações das igrejas. Do mundo inteiro, nós estamos orando pelos nossos irmãos que estão passando por momentos dificílimos, como o nosso pastor acabou de frisar. E a ONU simplesmente se omite. Por quê? Porque a mídia esquerdizante, que está predominando na internacional, só mostra o que acontece quando exércitos anti-islâmicos atacam o Estado Islâmico. Mostra crianças sofrendo. Nós todos lamentamos o que está acontecendo. Mas eu tenho certeza que se trata de resposta de Deus às orações do seu povo. Amém. Isso é um sinal para nós aqui brasileiros, né? A gente não tem essa perseguição. Mas temos uma espécie de frieza espiritual, né? Que é uma perseguição meio que silenciosa, né? Você prega e as pessoas não são perseguidas, mas elas estão, parece que, num sono, apáticas. A liberdade que nós temos aqui, nós vamos ser julgados por isso também, né? Pela negligência. Traz essa diferença. Essa negligência do brasileiro também, né, pastor Luciano? A gente vai ser cobrado por isso aí, né? A gente vai responder por isso. Mornidão, né? A gente aceita muito as questões e a gente vai empurrando com a barriga, como você falou, a questão da liberdade que nós temos. Então a gente acaba se tornando indiferente. Não tem aquela agressividade. O heroísmo, né? Isso, como cristão. O marte, né? O marte. O evangelho. Não tem, a gente acaba... Perdeu esse fogo, né? A gente precisa restaurar esse espírito heróico. Avivamento. O avivamento é essa entrega, né? Essa renúncia. Porque quando eu estou pegando onda, eu sou surfista, eu estou pegando onda, muitas vezes vem a minha consciência me trazer essa culpa. Engraçado isso, né? Eu tento administrar ela, mas tu poderia estar pregando, tu poderia estar evangelizando, tu poderia estar sempre esse conflito. E é claro que eu acho que é importante pra gente. É importante, porque desperta, sugere dentro de nós o senso de, como é que eu posso dizer, de importância do reino de Deus. O quão o reino de Deus é importante pra mim. Porque esses homens dão a vida. E eles não negam não, né? Diante da morte, eles... E nem conhecem tanta teologia quanto a gente, não tem nem tantos livros, tantas bíblias quanto a gente. E tá lá, às vezes conhecem só um pouquinho de Jesus e aquilo já é suficiente pra eles entregarem a cabeça pra morrer por cães, touros, pisados por leões. Então, assim, é admirável esses homens. Eu vou falar um exemplo que me vê a memória, que a gente teve as Olimpíadas aqui no Brasil e na minha igreja a gente hospedou lá muitos cristãos evangelistas que têm um trabalho específico para as Olimpíadas. E foram muitos atletas lá e tudo mais. Eu tô impactado com o que o mundo nos vê. A gente que tá dentro não repara. Mas o mundo está numa expectativa do próximo avivamento ser aqui no Brasil. Porque o movimento evangélico no Brasil tá ecoando pro mundo. Então, estão todos do mundo focados, todos os cristãos do mundo focados no Brasil na expectativa de um avivamento. Porque eles estão impressionados com as igrejas aqui. Não só pelos tamanhos, mas pelo volume. Não, não é por isso, pela adoração. Olha, vou abrir um parênteses, né? Porque avivamento na história do protestantismo, na história da igreja, teve isso diante de duas circunstâncias. Oração e palavra. Não tô falando de musicalidade. Que eu também entendo que também é adoração. Mas, pautado nessas duas bases, o avivamento real aconteceu. Então, o mundo inteiro tá olhando pro Brasil. Nós temos uma liberdade extrema. Alguns estão acomodados. Precisamos demais. O Espírito Santo nos toca, nos constrange a fazer algo. E eu creio que vai acontecer algo. As pessoas da Europa estão buscando brasileiros. Pra que possam lá testemunhar a Cristo lá na cidade deles lá. E isso tem sido uma constante. Então, se a gente ficar atento ao que tá acontecendo com o Brasil pro resto do mundo... Olha, teve pessoas de outros países que chegou e falou assim... Olha, numa igreja desse tamanho, numa igreja daquele lugar, uma igreja próxima, igual a gente tem uma da outra. No meu país, no meu estado, isso nunca aconteceria. Teria que ter vários pequenos núcleos. Porque lá o coração de muitos se esfriou. Eu estive também em Chicago e visitei algumas igrejas protestantes que a única pessoa que tava na igreja era eu. Os templos maravilhosos. E não tem ninguém. E as pessoas deram espaço ao monumento e esqueceram do movimento. O que tá acontecendo na Hungria já é um incentivo pra nós, né, Pastor Paulo? Pra gente ficar em oração e crer que, independente do tempo, do dia, da hora, nós servimos um Deus que responde à oração do justo, né? Porque a oração do justo pode muito seus efeitos. Pra preservar os seus. É claro que o morrer é lucro. Mas Deus tem seus propósitos na vida do ser humano. Você vê ali o anjo, né, que livrou Pedro da prisão. Claro que a gente vê também Paulo preso em Roma. Mas a gente vê um Deus que livra... Paulo, se não me engano, foi três vezes preso. Morreu na prisão, mas teve livramentos. Então a gente também não pode ser cético. Ah, morrer é lucro, mas então não vou orar porque devemos ter isso como incentivo. Até nas comunidades do Rio de Janeiro, né, orar pelas comunidades, pedir a libertação. Que às vezes parece que é uma potestade, que o céu tá de bronze, mas o nosso Deus é um Deus de resposta, né? É verdade. A igreja evangélica no Brasil tem uma responsabilidade mundial muito grande. Porque nós todos que conhecemos a história da igreja sabemos que a Europa já não é mais um continente cristão. A Europa se considera pós-cristã. Essa doença do pós-cristianismo está se espalhando para a América do Norte. E nós aqui no Brasil estamos realmente recebendo o olhar do mundo. Igual ao capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, aquela nuvem de testemunhas que tá nos observando no estádio, na corrida. Eles já se foram, mas eles não se realizarão se nós não fizermos aquilo que eles quiseram fazer e não conseguiram. Então é importantíssimo a situação da igreja no Brasil, é importantíssima diante da comunidade cristã mundial. Nós precisamos realmente nos movimentar, levantar nossa voz para dizer ao mundo que o que está acontecendo com os cristãos na Síria e no Oriente Médio é inaceitável. Forte, hein? Forte. Vamos para um break, então? Você que está do outro lado da telinha da Boas Novas, não sai daí, porque já já nós iremos voltar. Estamos aí de volta ao último bloco, quarto e último bloco do Antenados na Geral Notícia. Essa última notícia é interessante, fala sobre evangelismo. Vamos lá. Alguns locais públicos do Belém do Pará estão sendo usados para uma campanha evangelística que tem esquecido bíblias para que outras pessoas as encontrem. A proposta da igreja quadrangular é espalhar a palavra de Deus pela cidade, incentivando a leitura da palavra. Quem encontra as bíblias perdidas encontra também um bilhete que diz, Esta Bíblia não está perdida. É um presente para você receber com muito carinho. Para quem anda com o coração aflito ou pensativo, com alguns problemas do nosso dia a dia, A Bíblia é realmente o melhor caminho, porque ela sara, ela liberta, ela restaura vidas e corações, diz a pastora Luciane Gabi. Essa estratégia é válida ou é uma falta de reverência com a palavra? O que vocês acham? O pastor Paulo estava falando aqui sobre a Bíblia. E aí, no inverno? E quando chover? Sabe que eu tenho uma Bíblia que é a prova d'água. Eu tenho uma Bíblia que... O pastor do surf tem que ter a prova d'água. O pastor do surf tem que ter a prova d'água, né? Agora, o que vocês acham? De uma pessoa andar na rua e tal... Então, eu sei que aqueles folhetinhos também podem ser instrumento também de bênção na vida de muitas pessoas. O que você acha, pastor Sérgio? Essa é uma ideia que eu gostaria de eu ter tido ela. Eu acho que eu vou imitar. Muito boa. E tem tanta Bíblia dentro de casa, tanta tradução, tantas coisas. Esquecer uma ou vai fazer fora? Se pegar só as Bíblias que os que eles têm dentro de casa, a gente faz uma revolução na cidade. Eu quero parabenizar essa irmã, a Luciane Gabi, a iniciativa linda. Olha só, qualquer método que possa anunciar Cristo como o único e suficiente Salvador é válido. Tem como distribuir Bíblia? Distribua, deixa uma mensagem carinhosa lá dentro. Que coisa linda. Imagina só. Agora, eu acho preocupante e eu acho que vai haver muita conversão, porque o camarada que vai achar uma Bíblia para pegar para ela é complicado, meu irmão. É como se o camarada... Enfim. Mas ele abrir a Bíblia e ser surpreendido com o ato desse amor, a palavra que produz vida, que dá o caminho para a salvação. Não é a palavra... A Bíblia não dá a salvação, dá a salvação a Jesus Cristo e ela te dá a direção para Ele, né? Então, isso é fantástico. Show de bola. E o cara que deixa ali, ele não perde, ele ganha, né? Ele está ganhando a oportunidade de ser um doador. Maravilha. Uma semente está sendo plantada ali, né? Uma semente está sendo plantada no coração de alguém. No tempo certo, meu irmão. E a palavra é a preciosa semente. Na verdade, não é a Bíblia perdida, ela achou perdido, né? Ou perdido se achou na Bíblia. Uma Bíblia pronta para ser achada, né, Pastor Paulo? Concordo plenamente com a estratégia, é perfeitamente válida. Eu só queria mandar uma mensagem de parabéns para esta igreja, para esta irmã que está liderando o movimento. E só lembrar aqueles que não frequentam os mesmos lugares, ou seja, não repetir a operação nos mesmos lugares, porque daqui a pouco vai ter gente com duas, três Bíblias. Vai botar para vender, vai botar uma banquinha. Vai botar uma banquinha de venda de Bíblia. Temos que ter cuidado, porque realmente a palavra liberta. E se ela puder expandir esse movimento para outras cidades e para o interior da Amazônia, onde ainda há muita carência, eu conheço a Amazônia, eu passei alguns meses no curso de operações na selva do Exército Brasileiro. Eu vi coisas incríveis. Vi lugares que não estão em nenhum mapa, onde as crianças me ensinaram a remar. Me ensinaram a remar. Eu que sou da Marinha, eu remo sempre na popa da canoa, e eles remam na proa. E eu ria deles e eles riam de mim, depois entendi. Quando eu fui entrar naquela floresta, remando na popa, não consegui. Aprendi a remar na proa e não na popa. Então, leva a palavra, irmã. Continua levando a palavra, porque ela resgata. É forte. E procure alcançar mais gente, o máximo possível. Que Deus abençoe essa igreja e essa irmã. Amém. O meio não convencional, nem todos os meios não convencionais são sadistas. Mas, assim, esse meio, por exemplo, que o meio ideal é você chegar, discipular, conversar, falar do amor de Cristo. Mas esses meios, assim, também são muito válidos, né? São bastante considerados. Eu acho que todo meio é válido. Eu acabei de aprender o que é proa e popa. Tá vendo? Coisa linda, maravilha. Não sabia do que era isso. Pastor com excelência no evangelismo. Já deu até a dica da planta aqui. Não repete no mesmo lugar. Operação, né? Então, deixar a Bíblia no chão não é uma falta de referência, né? Porque, às vezes, a pessoa... Eu, no início da minha conversão, sempre tive essa coisa do zelo, né? Eu vi um folhetinho no chão. Não, não, a palavra de Deus não pode ficar no chão, não. Eu pegava, botava no bolso, fazia outra coisa. Então, deixar no chão não é uma falta de referência. Pode ser uma estratégia mesmo, né? De repente, bota na mesa, né? Bota na mesa, bota em algum lugar. Que seja palpável, não é fácil. Falta de reverência é você ler e não aplicar aquilo na tua vida. Esse é falar o nome de Deus em vão. É, a pior reverência é essa, né? A pior falta de reverência é você conhecer, ser conhecedor da palavra, ler e não aplicar. Isso é religioso, né? Não toca aí na Bíblia, fica lá no Salmo 91 aberto. Essa é a palavra de Deus. Mas não vive nada, não vive nada. Está vendo o que está escrito ali? Essa distribuição, a gente precisa investir mais nesse evangelismo de impacto. Eu, particularmente, admiro muito o evangelismo em pequenos grupos. Eu vejo muito resultado, muita eficácia, muita eficiência. Mais o evangelismo de impacto, a igreja não pode perder. Porque a gente encontra a marca do evangelismo de impacto muito forte na história da igreja. É claro que o resultado não é instantâneo, a gente não consegue enxergar ali. Mas a igreja tem que andar com os dois tipos de evangelismo, né, pastor Rafael? O evangelismo tradicional, por exemplo, distribuição de Bíblia, ensinais de trânsito. A minha igreja é uma igreja de visão celular e ela tem como base a visão celular, primeiro a comunhão e o evangelismo, não na ordem de necessidade, mas é comunhão e evangelismo, propósito evangelístico. Nós temos que respirar um propósito evangelístico. Nós temos que dormir, acordar, pensando a quem você vai anunciar Cristo. Porque a gente tem que questionar o nosso cristianismo se a gente não fizer isso. Se acordar só para si é estranho, né? E, claro, o evangelismo que a gente vai, seja nas ruas, poxa, essa ideia é uma ideia boa, né? Vou pegar emprestado e talvez devolva um dia. Entendeu? Só vou manter a autoridade dela, a autoria dela. E são os evangelismos que a gente faz. A gente tem que ter todos os métodos possíveis. A gente tem que aplicar a Cristo, tem que anunciar, seja lá onde for, como for. Tem feito lá? Como é que tem sido o evangelismo lá, pastor? Normalmente, nossos evangelismos lá são, assim, criativos. A gente tem o evangelismo mais convencional, mas tem uma galera lá muito fera, que tem malabares, malabares, mistura artes, juventude. No projeto Vida Nova, né, pastor Luciano, a gente tem o bloco Cara de Leão, né? Também no carnaval, é um evangelismo bem interessante. Tem no cemitério também, dois de definados. O cara chega lá, pô, e vou pular nesse carnaval. Quando chega lá, vem, joga a rede. Lá em Nilópolis, a gente passa, tem um dia lá que a beija-flor desfila no meio da pista principal, na rua principal da cidade, no coração da cidade, e a gente passa antes dela. Então, é uma baita oportunidade. Há oito anos a gente faz isso. E é a linguagem da cidade. Então, os irmãos, não é para a gente sambar, não, né, gente? Faz uma leitura do contexto. Exatamente. Exatamente, uma boa. Tem feito lá também, pastor? Não, o nosso trabalho lá evangelístico é com os grupos familiares. Os grupos pequenos, né? Que eu entendo que tem uma eficácia muito grande. Que aí você traz para a linha do evangelismo pessoal. Que é o slogan de uma marca aí, automobilística, que eu vou citar aqui, vocês vão lembrar. Você conhece, você confia. Você conhece, você confia. Essa é a marca do... É de... Automobilística, automobilística, da Vox. Você conhece, você confia. É certo. Então, eu tenho estimulado os membros a estarem fazendo esse tipo de evangelismo, evangelismo pessoal. Ganha primeiro para você, ganha para Jesus, depois tu ganha para a igreja. Muito boa. E a gente tem investido nessa estratégia, como o projeto Vida Nova trabalha. A igreja Atitude trabalha na visão celular, nós trabalhamos dentro da visão dos grupos familiares, dos grupos pequenos também. Só muda o nomenclatura, mas o sentido sempre é o mesmo. É a mesma coisa, o foco sempre é o mesmo. Sem dúvida. A pregação do evangelho é algo que nós devemos fazer em todo momento. Porque eu digo sempre isso na igreja. Cada um de nós tem uma tarefa como evangelista. Nós todos somos evangelistas. Cada um de nós tem uma tarefa. E é muito importante que eu saiba qual a minha, você saiba qual a sua, você, meu querido irmão que está nos ouvindo, descubra qual é a sua. Porque somos todos evangelistas. Qualquer método é válido. Pregar a palavra em tempo e fora de tempo. A grande comissão é para todos, né? E depender do cargo eclesiástico. É todo aquele que se diz cristão e de pregar o evangelho e fazer discípulo. Agora, pastor Pablo, pastores, eu acredito muito que a metodologia, ou seja, a diferença não está na metodologia. Eu lembro daquele texto quando Jesus fala que esta casta não sai senão com oração e jejum. E os discípulos com o poder que eles tinham, com a revelação que eles tinham, não conseguiram expulsar. Outrora, outro nível de demônios, eles haviam conseguido. Haviam ficado felizes, mas aquela não. Então, traz para nós uma realidade de que a metodologia não é a diferença. O que é que Deus tem para nós naquela cidade? Eu acredito que a estratégia vem do Senhor. A leitura que você diz que a gente tem que fazer. Olha, eu quero agradecer muito a presença de vocês, pastores. Edificaram muito a nossa vida, a vida do nosso ouvinte. E você que está aí, creio que foi muito edificado. Deus te abençoe, um beijo grande e até a próxima! O que é que Deus te abençoe, um beijo grande e até a próxima! Tchau!